Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinins de Lança trazendo pra vocês mais um vídeo, o vídeo escolhido de hoje é o Killer Fred Kruger. Então vamos mostrar um pouco aqui do Killer pra vocês, vou fazer uma partida aqui, vou colocar alguns complementos nele, vou colocar esse rascunho da lença, diminui em 2% o tempo de recarga da projeção onírica e colocar corda resistente, vou colocar uma ferenda aqui, deixa eu ver qual que eu coloco, o Guerlain da Ardente do Corvo, vou colocar o Memento aqui pra matar o último com as próprias mãos, vamos ver se eu consigo né, o Fade Kruger tá level 28, vou pegar essas coisas aqui as coisas nem vai usar mais né, o soro do flagelo e tudo mais, colecionável do Halloween, vou colocar aqui ó, o Guardião Sanguinário, o Carrasco aqui as coisas, depois eu ponho mais coisas, então vamos lá, aqui são as perks dele ó, o Guardião Sanguinário, acabei de pôr, assim que o portão de saída é aberto, o Guardião Sanguinário é ativado, as aulas dos sobreviventes localizados dentro das áreas de saída são reveladas a você, tem a motivação, para cada gerador concluído você receberá um bônus cumulativo de 4% de velocidade para as ações de pegar, soltar, pular por cima de janelas ou barricadas, danificar geradores e quebrar barricadas pelo resto da partida. Implacável que eu sempre uso, que é o tempo de recarga após ataques básicos, perdidas diminuem 25%, e lembre-se de mim, você fica obcecado por um sobrevivente, a cada vez que copiar sua obsessão com o ataque básico, você aumenta o tempo de abertura dos portões de saída em 4 segundos, até o máximo de 12 segundos adicionais. Vou colocar o desafio de Killer aqui, então vamos lá, nossa, Recon City com Fred Grueger. Então vamos lá pessoal, vou mostrar aqui as vantagens do Fred Grueger, ver se ele tem esse ardio onírico que é ótimo, vou mostrar isso aqui e também o teletransporte entre geradores. Nossa, que mentira hein, acertei o cara e caiu 3 horas depois da barricada? É isso mesmo produção? Nossa, que jogo mentiroso velho. Nossa, que joguinho mentiroso, vamos roubar, vamos. Vamos roubar que tá pouco hoje. Vamos roubar que tá pouco. Peguei. Não, por que não tá aparecendo? Puxa, deu pau. Não, por que não tá aparecendo? Não... Não, 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 não. Como tá aparecendo velho? Um gado? Nossa que jogo mentiroso velho Aaaah! Ai se achou os caras aqui Batei um já! Oi Leon! Tem uns ganchos aqui Não sei o que acontece nesse jogo pessoal Que os ganchos as vezes some da minha frente Que estranho velho Nossa velho, o que acontece nesse jogo Que os ganchos some da minha frente as vezes Não consigo entender Tô ficando puto já com esse jogo Não é pouco não Peguei Agora apareceu o gancho Não tô entendendo mais nada nesse jogo Sério mesmo Ah! Bom, batei dois Atrás dos outros dois Cadê os caras velho? Vamos procurar né? Dois já foram, faltam mais dois Se a gente acha os caras aqui Onde será que estão esses caras velho? Em cima Deixa eu ver se eu consigo viajar lá Ixi, não consigo Vou ter que subir sozinho Nossa mano, eu tô conseguindo subir Caramba velho Vou botar pra cá Agora eu consegui Tinha dado pau, tá? Tá dando os pau no duvido Cadê o cara velho? O Corvo tá falando que tá aqui ó Aonde Corvo? Acho que ele fugiu pra lá Acho que ele fugiu pra lá Esses caras velho Vou lá pro outro lado Ver se eu consigo achar esses caras Eu vou pra cá, Leon Leon Não vai ter milagre agora não Leon Nossa que mentiroso Mano do céu Quero que eu te pegar Leon Não é possível mano Tá me tirando maluco? Joguei Mais uma você já era Corre mesmo Qual que se eu te pegasse você já era Leon Aqui ó Tava escondido por aqui ó Desses caras velho Não tô achando vai Tava escondido por aqui ó Tava escondido por aqui ó Desse cara velho Tava escondido por aqui Porque ele des**k Tá lá em cima. Aqui em cima. Vou pegar o cara ali. Aqui, ó. Estão esses caras, velho. Estão por aqui. Estão esses caras, velho. Inacreditável. Nem sinal. Eu não vi nem essa Kate onde tá. O Leon eu vi, mas a Kate... Onde será que esses caras estão, mano? Tá aqui. Ótimo. Cadê os caras? É possível, mano. O que eu achei? O que eu achei? O que eu achei? Tá, Leon, vem. Vem, Leon. Não é possível que os caras do cara sombem, mano. O jogo tá me tirando. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Nossa, que jogo mentiroso, velho. Vai se fuder. Pode parar. O que eu achei? O que eu achei? Onde tem gancho agora, velho? Pra fora. O que? Caça sua menina. Resgata ele que você vai morrer. Será que está um maluco comando? Acabou aqui. Agora eu te pego. Acabou aqui. Acabou aqui. Acabou aqui. Vamos ver se achar já era. Acabou. 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 Se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.